Olha, eu quero registrar aqui agora, pra você que é o Banho de Coruja, ao vivo, né, pra todo o Brasil aí, muita gente aqui na expectativa, muita gente já me xingando, falando, você não vai receber esse sujeito no estúdio. Eu falei, não, mas calma, vai dar tudo certo. É polêmica, Brasil. A altura tá boa, tá boa, né. Então, gente, tem aqui um moleque que acabou de me mandar aqui, o Maurício, de quem eu sou gay, quero falar pro meu pai, sai que é sua, Tafarel, vai firme. Não é o caso agora. O caso é... é há muito tempo, eu insisto com alguns artistas aqui, como poeta das estrelas, como o Tigrão de Itacoa. E esses artistas têm costa quente, principalmente na justiça. E quem protege, principalmente Tigrão, é o advogado Paloma, que hoje tá aqui no nosso estúdio. Acabou de chegar, advogado Paloma, seja muito bem-vindo. Que emoção, Dinguinho. Olha, deixa eu demonstrar toda a minha admiração pela coragem de vir aqui, já que você sabe, você tem consciência, você é odiado pelos ouvintes, né. É inveja, Dinguinho. Inveja. Eu não tenho medo. Eu vou encarar e quem me desafiar vai sentir o peso da lei. É isso que eu queria ouvir. Quem desafiar vai sentir o peso da lei. Esse bandidinho vai comer quieto hoje. Aliás, advogado Paloma, você também veio lançar a música do boneco Josias, que é a marchinha de carnaval do Josias, né. Foi, Dinguinho, a marchinha que vai parar o Brasil, a marchinha politicamente incorreta, né. Três idosos, já morreram ouvindo. Aliás, eu toquei ontem aqui, né, e toquei inteira. A senha do wi-fi é Marcelo. É Marcelo. Gente, então olha, hoje advogado Paloma aqui, já vamos aos primeiros áudios chegando aqui, né, o pessoal ouvindo. Vamos lá. Dinguinho, pelo amor de Deus, homem, o que que esse boneco Josias tá fazendo aí, rapaz? Manda essa praga embora, os caras da banda já mandaram essas pestes embora, e você vai recrutar essas porqueiras aí, pelo amor de Deus, Dinguinho, joga essas merdas fora, rapaz. Merda é tua irmã, aquela desgraçada. Que isso? Calma. Eu não tenho medo, Dinguinho. Olha. Eles vão sentir o peso da lei. Boa, mais um aqui. Ô, porcão, inseto gordo. Esse safado tá aí, esse cabra safado. Esse pilantra. Ah, esse advogado Paloma, mas eu só vou esperar ele sair da rádio, cara. Eu vou tá plantado aí. Assim que terminar o meu expediente aqui, eu vou tá plantado esperando esse inseto aí. Vou colocar o capuz e vou detonar esse filho de uma égua aí. Ele que espera, ele que espera esse filho de uma égua. Gafanhoto. Pode ficar lá na porta que eu vim de helicóptero. Só você voar, grafombia. Só você criar asas. É verdade. Ah, Dinguinho, Paloma, você... Ah, tá aqui, ó. Mas vamos pôr mais um áudio aqui. Tá devogado, seu vagabundo. Você prepara o lombo, seu lixo. Para defender esse tigrão, esse vagabundo, seu incompetente. Você é um cara renomado, um cara que tá no auge da carreira. Cara boa, já fiz, eu só achei você da hora. E você fica tá vendendo um vagabundo desse, seu lixo. Como é que é coisa na cara, vagabundo? Dinguinho, até é bom ter citado o tigrão, porque essa noite eu tive um sonho com o tigrão. Ah, um sonho? Foi uma coisa tão emocionante, Dinguinho. É quase que eu não venho que eu tava chorando até agora. É, mas um sonho com o tigrão. Aliás, você que se repelou da febre amarela. Foi, Dinguinho. Mais um milagre do tigrão. Mais um. Mas que sonho foi esse? Foi emocionante, Dinguinho. Olha, Brasil, vocês agora vão ouvir um relato daqueles que vocês mais criticam, né? O que que o tigrão é capaz? Dinguinho, eu dormia, dormia na minha cama. Eu tava de pijama. Do nada o tigrão veio e pôs a mão na minha mão. Tava com as asas de anjo. Olha que maravilha. E nas asas já tava escrito Itaquá. Ele bateu as asas na hora que a paz veio. E ele falou, é o tigrão que chegou. Trazendo muita paz e muito amor. Meus olhos encheu d'água, Dinguinho, eu acordei. Eu tinha feito xixi na cama. De emoção. Moiou tudo minha cama. Mas eu vi que a febre amarela saiu, saiu tudo. Eu tava também com outros problemas, depressão. E o tigrão me salvou. Por isso o tigrão é o rei de Itaquá. O rei de Gaga, brasileiro. Tigrão, é... Descobri o tigrão lá na outra rádio, na Tropical, né? Ele ia lá, ele cantava na recepção. Eu falei, nossa, esse cara é bom, né? E não é à toa que ele tá estourado aí em todo o Brasil. Mais um áudio. Fala, Dinguinho, que é o Rodrigo de Belfo Rojo. Tá esse mundiço aí, nesse pilantra do advogado Paloma, né, rapaz? Que assina pelo tigrão, meu irmão? Isso é um vagabundo, rapaz. Um cara que usa o manto da justiça pra defender uma porcaria dessa, rapaz. Isso é um criminoso, meu irmão. Isso não vale nada, rapaz. Isso é um pilantra. Vagabundo. Isso aí leva celular escondido no toba pros clientes dele lá na cadeia, esse miserável aí. Vagabundo! Que mané peso da lei, meu irmão. Não vem arrotando isso pra gente não, meu irmão. A gente quer você no cacete. Vagabundo! Advogado Paloma, é negócio que você encara, viu, advogado Paloma. Não, eu não tenho medo desse Rodrigo, Dinguinho. Pra eu tacar o código penal na boca dele, não tem... Eu não tenho medo de você, não! Desgraçado, trombadinha. Feio. Você é feio. Você parece um mendigo queimado. Desgraçado, feio. Vamos ouvir mais. Calma, advogado Paloma. Não, Dinguinho, eu quis irritar. Não vamos perder a cabeça também. Vamos lá. Só para... Advogado Paloma, seu desgraçado! Eu te mato, advogado Paloma! Fica defendendo esse tigrão filho de uma água! Advogado do demônio! Aqui é o Alexandre Carreteiro! Carreteiro bêbado? Olha, isso que eu fico surpreso, sabia? Aliás, que liga de cara completamente treze no volante aqui. Meu irmão, nós ligam uns caras ruim, 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 ruim. Daqui a pouquinho, nós vamos lançar aqui a marxinha de carnaval do boneco Josias. Do boneco Josias. Aliás, quem que ajudou a fazer essa... Aliás, eu vou dar um abraço para o Felipe Ramache, que ajudou a compor, né? Tinha que ser, né? Um vagabundo mesmo. Outro desempregadinho, né? Em momento de ósseo. Entre uma masturbação e outra, ele deu tempo de fazer a música com a gente. Aliás, o Ramache, que também já produziu músicas do Salomão Roma. Grande nome da MPB também, né? Salomão Roma, o Felipe Ramache, Chapa e o Zé. Para mim, são quatro nomes da MPB, né? Caetano, Gil, Tingrão e Salomão. Salomão Roma. Com a sua música Milan A e Milan B. Olha que tem mais mensagem. Cara, olha, mas disparou de mensagem aqui. Negócio absolutamente absurdo, né? Boa noite, Diquinho. Aqui é a Simone Caçambeira, de Barueri, chegando no destino Pose. Olha, amanhã é Caçambeira, viu? Olha! Só deve pegar coisa pesada. Coisa pesada. É, o Caçambeiro sofre, né? Trabalhar de madrugada faz barulho, o pessoal reclama. Mas for botar caçamba de dia, o trânsito para, né? Em São Paulo. Vamos lá, mais um. É, eu quero saber quando que o advogado Paloma, o pai da lei, vai lançar a música do macarronada. Já que ele é o macarronada. Eu não sou macarronada! Quem já vai macarronadinha assim do pão da lei? Dinguinho! Calma, Dinguinho. Eu tô estressado. Calma, calma, pelo amor de Deus. Calma, por favor. Eu não sou macarronada. Eu sei, eu sei disso. Toma uma água aqui, ó. Toma uma água. É, é... Subaco da rede. Gente, vamos respeitar. A gente nunca tem ninguém aqui de madrugada. Quando vem alguém renomado, vocês ficam faltando com respeito. Eu tô com os olhos cheios d'água. É, vamos aqui. Vamos ouvir aqui mais um aqui. Banho de coruja no ar. Até as cinco da manhã. Vai lá. Calma, Dinguinho. Não fala assim dos irmãos caminhoneiros da estrada aí, cara. Os caras não andam às 13, não, irmão. Os caras, nós olhamos desse jeito aqui é pra poder abastecer o Brasil, Dinguinho. Tá bom, jovem? Enquanto os irmãos dormem, os loucos abastecem o Brasil. E esse advogado Paloma é o advogado do diabo, essa peste. Olha, ele tá louco. Abastecer o Brasil, né? E me dá um beijo. Quando você vai me dar? Vamos lá. Ei, Dinguinho, esse macarronado é vagabundo, sem vergonha, corno, manso, infeliz das costogas. Tá achando ruim, é? Vai dar meia hora de burra na cadeia, infeliz. Que isso, cara? Olha, olha, Dinguinho. Que grosseirinha. Nós já estamos puxando seu CPF aqui pelo seu celular, tá bom? Tá, é. E isso aí você leva preso, viu? Leva preso essa peste aí. Desgraçado. Falou besteira no ar. Falou besteira. Vamos lá. Dinguinho, é o bêbado, Dinguinho do céu. Eu tô emocionado, Dinguinho, com o advogado Paloma aí, Dinguinho, bêbado, fã do Tigrão. Tigrão também vai tá aí, Dinguinho, hoje, sim ou não, Dinguinho, fã do Tigrão, noivo da Mário. Calma, calma, vamos dar um passo maior que a perna. E tá calmo. E não é assim, o Tinguão não vai em qualquer lugar, Dinguinho. É, o Tinguão tem agenda pra concluir, né? Muitos canais internacionais. Você acha que o Tigrão um dia vai conseguir... Por exemplo, acho que o artista brasileiro que tá mais perto de romper a linha internacional é a Anitta. Sim. Você acha que o Tigrão tem capacidade pra isso? Olha, Dinguinho, nós estamos trabalhando pra isso, viu? É, pra isso sim. Abrir uma fundação do Tinguão, né? Que ajuda todos os ex-bandidim. E botar é pra quebrar mesmo. É verdade, né? O Tinguão foi citado no Grammy, né? Mas foi uma hora que não passou, cortou. Mas ele foi citado em grande homenagem a ele, no Grammy. Mas deu problema na transmissão. Na hora que falou dele, deu problema na transmissão. Não, deu problema na antena e não foi pro ar. Mas o povo aplaudiu. Toda Shakira, Madonna, tudo aplaudiu. Bruno Mars. Bruno Mars, que dedicou um prêmio pro Tinguão. Olha que beleza, né? Olha aí, tá vendo informação que a gente não vê na televisão? É, tem coisa que não passa, né? Mas a gente tem que avisar o público pra não ficar leigo, né? Mas aqui a gente traz a informação pra você. Que tem de ouvinte analfabeto que não sabe o valor do Tinguão. É, não. Que ignorante. Isso eu dou razão. E o Poeta das Estrelas também. É um dos caras mais dignos desse Brasil. É, mais dignos. É, mas o que leva cultura pro Brasil. O Poeta das Estrelas liga seis vezes por dia lá na portaria da Band. Vamos ouvir aqui. Fala, Dinguinha, que o Rodrigo de Belford hoje. Costumo voltar não, meu irmão, mas eu tô aí de volta. Esse advogado macarronado aí, o Tigrão, ambos mereciam ser deitados aí no pau, rapá. Vagabundo. Essa dupla aí mereceu tá puxando uma cadeia aí forte, sem alívio. Eu vou puxar a tu, irmã, bacana. O quê? É, 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 é. Cavalo! Vamos lá. Dinguinho. Dinguinho? Dinguinho, Marcelo Cotia. Ô, Dinguinho, tira esse infeliz daí, Dinguinho. Ele faliu o Pânico, cara. Ele vai falir o seu programa também. Manda ele embora daí, Dinguinho. O Pânico tá indo pra rede manchete, você vai passar vergonha. É, mas você acha que tá sem espaço, né? É verdade, tá? Você tá falando bobagem. Vamos lá. Ô, seu vagabundo, seu picareta, eu tô um pouco me lixando com essa sua historinha patética de quem fala mal do tigrão vai sentir o peso da lei. Falo mal dele mesmo porque eu odeio esse ridículo e eu odeio você também. E eu sei que você tá sempre aqui em Sorocaba, viu, seu animal? No seu próximo show eu vou fazer questão de... Mas é que é pra meter a mão na sua cara, viu, seu marginal? É mesmo? E vai sozinha porque ninguém te quer. É bom? Sozinha. Vai ver sozinha. Você acha que é a mão marida desse jeito? Quer essa boca suja? Ai, Jesus. Cara, olha, advogado polônico. Eu tenho medo de... Você veio pra cá é só ameaça, né? Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de pessoal. Olha, já já, o advogado polônico passou um telefone aqui pra gente. A gente vai entrar em contato com um grande artista. Daqui a pouquinho a gente tem que chamar o intervalo, senão vai cair a rede aqui. E já já, de volta também com o lançamento. Você já trouxe, né, advogado polônico, mas também empresário do boneco Josias, né? É verdade. Trouxe aqui um disquete. Um disquete, um MD, pra nós pôr aqui e curtir essa marchinha do boneco Josias. A marchinha que eu vou adotar também como marchinha do banho de coruja pra esse ano. Que alegria, Diguinho, obrigado. Vamos tocar. Acabou de passar 50 real aqui. Não precisa falar. Já já, de volta com mais banho de coruja. Falou, mano. Esse é o banho de coruja, ele é uma tese. Esse é o banho de coruja, seu botão de maionese. Então não faça caca, senão você se suja. Seu bom é de vaca, banho de coruja. Banho FM. É a alegria que você quer? É a alegria que você vai ter em 2018, aqui na Banho FM. Trazendo esse grande mito, Vanderlei Cardoso, viu? Parece que eu sabia que hoje era o dia. Dia! É o bom rapaz, né? É o bom rapaz. E hoje era o dia de tudo terminar. Pois logo notei... Pessoal, olha, a gente... Eu liguei... Demorou um pouquinho pra voltar três músicas. Porque a internet aqui, no andar que a gente tá, tá numa manutenção. Então, eu vou pedir pra que vocês mandem um WhatsApp naquele telefone e reserva quando acontece isso. Quando o telefone titular aqui, o 94601333 da Band cai, a gente coloca esse, tá? 9-50-67-4989. Então, 11 São Paulo. Você manda o seu áudio a partir de agora, a sua mensagem de WhatsApp a partir de agora no 9-50-67-4989, tá? 9-50-67-4989. Repetindo, tá? Tem muita gente que já tem esse aí. Sempre que dá problema, eu uso. 9-50-67-4989. Então, manda ver aí, tá? Vai lá. Deixa o seu recado. Estamos esperando hoje, recebendo aqui... Igor Guimarães, o advogado... Se é advogado Paloma, Indio Ana Jones... É, boneco Josias... Deixa eu te perguntar uma coisa... É o Chico Anise, brasileiro. É o Chico... É o novo Chico Anise, o jovem Chico Anise. Eu nunca perguntei isso também, nunca tive curiosidade de saber. Acredito que também muita gente tem. É, como é que o boneco foi inventado? Você já tinha na cabeça que queria fazer um boneco? Falar, meu, eu vou fazer um boneco louco. Não, Diguinho, não tinha, não. É... O morgado, no dia da gravação aqui, teve que ir embora. Aí eu falei assim... Ah, também vou, né? Já que ele tinha ido, já a diretora falou... Volta, precisa de mais um personagem, você tem outro. Aí eu falei, não, mas posso fazer um ventrilho? Ela falou, pode, fica à vontade. O boneco... Não, o boneco... Vamos ser bem honestos. Nesses últimos tempos do Pânico na Band, o boneco foi o maior estouro de personagem. Foi o... Era o que estava pautando mesmo, assim, o programa. Até nos vídeos, né? Mais de dois milhões. Você ia ver no YouTube no dia seguinte, já estava com um milhão e trezentos, um milhão e meio. E o boneco, todo mundo imitando. Eu ando muito de trem. Às vezes, sábado... Isso é sério mesmo. As pessoas me encontram no trem e falam assim... Nossa, trabalha na televisão andar de trem. Está ganhando mal. Como se fosse anormal andar de trem, né? Eu sempre vou lá na Santa Efigênia e o impressionante, não só na rua, o pessoal imitando o boneco Josias, né? Tanto... Eu vou arrancar seu coração! Oi, amigo, eu vou levantar a sua família! E o boneco Josias está na rua até hoje e também aqui nos áudios do Band Coruja é sempre uma imitação do boneco Josias. O bonequinho, o amiguinho do Brasil. O amiguinho do Brasil, então... Mas sabe de quem que o Master Trash, ele era um dos poucos quadros, já no mundo, em que a paródia, ela dava mais audiência que o original. Dava mais audiência que o é verdade. É, que o original. Isso é uma nota até, acho que do Flávio Rico, né? Foi falando. Mas era... É... É bem interessante mesmo. E assim, o... Então o boneco, Rogério Morgado foi embora. Não, fica aí, porque precisa de mais um personagem. Ah, faça um ventríloco. Foi. Aí o boneco foi e estolou. Aí o Pateta estava indo embora também, de mochila já. A diretora falou, volta, volta, precisa ser o homem que fica com a mão atrás do boneco. Ele veio meio achateado, falou, nossa... Ah, que droga, né? Tinha pedido o Uber. Aí foi esse turbilhão, essa dupla infalível. Aí o boneco via Wi-Fi também, né? É, o boneco via Wi-Fi. O boneco moderna. Direto às profundezas do submundo. E não foi a primeira vez que você fez televisão, porque você fez o De Noite também. Aliás, o advogado Paloma também vem de lá, né? É. Do Diário do Detendo do Barulho. Diário do Murilo Co. E do Murileu. Ah, é verdade. Você é o agente do Murileu. É verdade, eu participei dessa série nos dois primeiros capítulos e o advogado Paloma depois aparece no barco com eles, dando um golpe, enfim. Fiquei bronzeado aqui. Ah, é verdade. Advogado Paloma. Advogado Paloma. Diga um beijo aí pro boneco Josias Ravanessa, da Casa Verde. Mais mensagem aqui, vamos ouvir áudio. Ó, mudou o telefone porque a gente tá sem rede do outro telefone. Nós já estamos processando quem derrubou a rede, que foi algum bandidinho que é prejudicado. Foi alguém da concorrente, alguém da nativa, da transcontinental. Foi o pretão da transcontinental. Você ouve o pretão? Palmir Jorge. Eu escuto de ninguém. É mesmo, você já ganhou um ovo de páscoa no pretão. Ganhamos um ovo de páscoa de 5 quilos. De 5 quilos. Vamos ligar pra ele? Vamos ligar pra ele. Deixa eu ver, transcontinental. Tem uma secretária da transcontinental que antes me atendia mó bem. Hoje ela atende mó mal. Fala, o que você quer? Fala, não, só quero conversar com você. Não, não, não vai conversar não. Vamos ver se você estando aqui, né? Ela pelo menos atende a gente bem, né? Daqui a pouquinho eu vou ligar pra ela. Mas vamos botar mensagem no ar aqui. Tá bombando, né? De gente participando aqui. Vamos lá. Você vê, né, Diguinho? Os caras tão fazendo de tudo, cara. A concorrência tá fazendo de tudo pra derrubar vocês aí, cara. Porque o advogado Paloma é um sucesso, cara. Tão fazendo de tudo pra tentar tirar a internet de vocês, dar um golpe em vocês aí. Mas eles não conseguem não, cara. O advogado Paloma é fera, cara. Obrigado, cara, obrigado. A luz tá piscando, é que alguém tá tentando derrubar a energia da rádio. É verdade, tá dando umas quedas. É, tem um homem pendurado na antena. Aliás, São Paulo não adianta. Choveu, internet varia ou cai. É verdade. Toda vez é assim, cara. É um negócio impressionante. Vamos lá, vamos ligar. É pra ligar pra esse cara? Eu vou ligar, então. O advogado Paloma me deu um telefone aqui. Vamos lá, vamos ver quem é. Nesse eu acredito. Caminhada pra caixa postal e estará sujeitando. Vamos lá. Deixa eu ver se vai. Advogado Paloma. É. Quem é advogado Paloma? É o Mistério. Vamos ver se ele é. Alô? Alô, Tiquinho. Quem é? É o Tigrão. É o Tingrão de Tacó. Tudo bem, Tigrão? Tingrão, que alegria. Alô, Tiquinho. Melhor agora. Pensei que vocês iam ligar na concorrente. Ah, tá. Eu ia ligar lá na Transcontinental, mas por hora eu desisti, Tigrão. Eu achei que era mais prudente ligar pra você, né? O povo tá pedindo, Tingrão. É incrível. O seu sucesso é através do Atlântico, gente de Paris, Boston, Diadema. Todos amam o Tingrão. Ô, Tigrão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria que você fizesse aquela música em inglês que você sempre faz, que na garganta mesmo. Na garganta. Vai lá, manda ver. Ah, com o advogado Paloma sempre gosta. Tingrão é demais, né? Que engraçado. Eu vi o advogado Paloma e São Miguel Paulista. Foi muito emocionante dividir o palco com você, viu? Foi, eu é de mim. Chamei ele no palco. A plateia foi a delírio. A plateia foi mesmo a delírio, né? Foi, Tingrão. Teve emoção, me emocionei muito. Meus olhos encheu d'água quando eu lembro até agora. Olha aí, Tingrão. Meus olhos enchem d'água mais uma vez. O amor que o Brasil tem pelo Tingrão é igual ele tem pela febre amarela. Pela, sabe, pela sífilis. Graças a Deus, nosso projeto é um projeto que tá dando certo. E vai ir além, Tingrão. Nós vamos conquistar o mundo e quem sabe outros planetas e chegar. E assim vai. E assim vai. Ô, Tingrão, canta lá o Whitney Houston. Vai lá. Tchau. 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 Não, ninguém avisou. Puxa vida. Mas fica tranquilo, Tingrão, que nós estamos entrando na justiça. Estou aqui na quinta vara já. E nós vamos dar um programa para o Tingrão na Rede Bandeira. Um andar só do Tingrão. Todo filmado. Radialista não tem camarim, mas você vai ter camarim. Camarim, vai ter uma máquina de fazer caputino. Caputino, todo tipo de café. É. Doce gusto, doce gusto. Você vai ter uma dessa aí. Aquela de cápsula. E gingi. Eu estou em gingi da Rede Bandeirante. Já falei com os cabeça grande aqui. E vem coisa boa aí, viu? O advogado Paloma está brigando por você, viu, Tigrão? Está brigando por você. E eu creio que eu vou estar aí com você fazendo a cobertura do carnaval. Olha, você não pode, só não pode reprovar no Senac, né, Tigrão? Você já reprovou quatro vezes. É inveja dos Renac. Você acha que o Senac está boicotando o Tingrão? Está boicotando o Tingrão. Nós vimos a prova, o Tingrão foi em excelência. Nota acima da média. E eles foram lá e aumentou a média para ferrar com o Tingrão. E, Tigrão, você também acredita nisso, Tingrão? Ah, eu acredito, Tigrão, porque eu não fui, na prática, eu não fui tão ruim assim, não. Eu acho que... Eu sei, né, tem muitos bons profissionais aí, né, no rádio, que dão aula tudo. Mas em alguns quesitos, assim, parece que eles têm um certo receio, assim, da concorrente. Você acha que o pessoal tem receio de você estar chegando para disputar uma vaga no rádio? Com certeza, e isso eu falo com toda certeza do mundo. Por que o professor do Senac, de Guinho, vê o Tingrão e fala Meu Deus, eu estou diante do novo Zé Bétio. É verdade. É uma mistura, Zé Bétio, Paulo Barbosa, ele correia. E aí, eles tremeram e falam, não posso deixar isso vingar, vai derrubar o meu negócio aqui. Então o pessoal fica com inveja. É, até bom. É o Tingrão, que não chora. É isso que eu também imagino, porque não é possível, né, quatro, cinco vezes, o Tingrão bater na trave. Vamos ouvir aqui. Fala, Diguinho, aqui é o Rodrigo de Belforror. Hoje você está abusando, né, meu irmão? Sai mundiça aí do Tigrão, meu irmão. Tu viu o que patifaria, rapaz? Que vergonha o cara cantando em inglês, meu irmão. Os caras parecem uma múmia, rapaz. Um bosta. Sem talento nenhum, sem carisma. E ainda fica esse advogado macarronado aí, puxando o saco dessa porcaria aí. Outro imundiça. É muito abuso, meu irmão. É muita falta de consideração com seus ouvintes, cara. Diguinho, você me impeça... Já estou ligando para o centro de novembro, para a polícia dar uma batida aí, morrer todo mundo no cacete aí nessa porra. Cala essa boca! Diguinho, me impeça o celular, estou sem crédito, eu vou ligar para a polícia nesse momento. Você não tem crédito no celular? Eu tive um probleminha, e não deu tempo de eu passar na lotérica. Tá bom. Mas eu vou ligar para a polícia, eu vou mandar para a Belfarrocho. Nem sei onde que é esse lugar, deve ser um lugar perigoso, para ter um peringosão desse aí. Tá bom? Eu estou ligando para a polícia. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Um beijo para o Rio de Janeiro, dia 7, Guimarães está lá. Um grande abraço para o Rio, que não merece ter o Rodrigo Belfarrocho. Você está certo. Ele está certo, não está, Tigrão? Diguinho, mas o... O Rodrigo de Belfarrocho, ele já foi preso pela UPP, já umas 500 vezes, já, Diguinho. Olha aí, né? Claro, por se travestir nas ruas, e mostrar órgão íntimo para idosos. Eu falei, eu puxei a ficha, Diguinho. Segura essa... Tem uma rua aqui em São Paulo que os caras ficam com o pinto na mão de matrugada. É verdade, constrangedor, agora, eu e Diguinho vamos sempre... Passamos lá direto. Como é horrível aquilo. Melhor que o Simba safado. Você fica, nossa, olha lá, aquela... Olha essa tromba aí. Eita, nós... Vamos ouvir aqui, vamos lá. Salve, salve, rapaziada. Salve, Diguinho. Salve, Igor Guimarães. Um dos caras mais fantásticos de novo. Comédia brasileira. Parabéns pelo seu trabalho. Você é sensacional. Você é o Guarulhos. Manda ver aí. Clevão de Guarulhos. Bom dia a todos. Obrigado. O Guarulhos gravou esse áudio dentro da lata de Mucilão. Fala, Diguinho. Aqui é o Julio de Baureri. Diguinho. Aí não, Diguinho. Aí não. Aí não dá. Aí eu sinto muito, né? Você vai falar nada, não, mas pelo amor de Deus. Ô, esse... Já basta você com esse advogado aí. Agora você traz esse verme aí pra falar que os pessoal da rádio tá com inveja da concorrência. Tá com medo da concorrência dele. Desse tigrão. Ô, Diguinho. Pelo amor de Deus. Não brinca com... 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 Com o quê? Olha a voz desse maluco desse tigrão aí, mano. Com... Com... Parece uma taquara rachada, velho. Que rádio que vai querer contratar um verme desse? Fala pra mim. Um verme. Isso é um verme. Se a rádio contratar um cara disso aí é... Você é louco. Pelo amor de Deus, Diguinho. Para, para. E vai contratar um gado? Você é gaguinho. É, vai, 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 vai. Se você não sabe, muita gente quer o tigrão, viu? Muita gente. O tigrão é querido aí em todo que é lugar. Mais um. Diguinho. É o Samuca, gordão do Uber, velho. Acabei de bater aquela larica, ligo o rádio... E me deparo com o paladino da justiça. O homem da lei. Advogado Paloma. Tomara que ele trouxe o amiguinho dele também. O boneco Josias, o amiguinho. Boa, velho. Parabéns, Igor. Você é monstro, cara. Monstro mesmo. Monstro de bom, monstro de feio. Tamo junto aí. Aquele abraço. Eu não vou te beijar na boca. Não adianta puxar saco. É, velho. O cara joga uma indireta, né? É, pra querer me beijar? Vamos ver se ele me responde ou não. Vai lá. Ah, diguinho. Advogado Paloma. Se o advogado é um frouxo. Um frouxo. Como é que ele pode defender? Costa quente esses cantorzinhos. Como esse cocô de Itacoa. Ah, diguinho. Tem uma vergonha na cara. Vai dormir, advogado. Volta pra sua casa. Volta pro buraco. Tá bom? Paloma. Advogado Paloma. Vai dormir, mano. Aqui é o Pedro Bilal do Santo André. Raivoso. Vai desentupir o nariz. Vai. Vai desentupido. Bicha velha. Aparecendo um lombardo depois de ter tomado um copo de maisena com água. Esse tigrão, ele pega no improviso, você viu? Não, sacada, sacada, faz da gag. É verdade. O Roger Federer é do humor. É uma sacada atrás da outra. Vai lá, mais um. Que merda é essa aí, diguinho? Tá aparecendo um monte de pernilongo aí no estúdio. Ô, louco, mano. Para com isso, cara. Obrigado, mano. Acaba. Fica quieto. Você é muito mala, velho. Vagabundo, viu? Vamos lá. É, esse tigrão aí é uma mistura de tudo de ruim com o caipira da outra rádio lá, né? Já pode desligar ele. Que isso, cara? 950-67-4989, é esse o WhatsApp que a gente tá usando. Tá 950-67-4989. Tigrão. Fala, diguinho. Tigrão, eu devo concordar com você que realmente a concorrência tem medo que você entre no ar, tem medo que você assuma um horário, né? E comece realmente a mostrar como que se faz rádio, né? Ah, mas tem fé em Deus aí, que Deus já tá assinando aí o meu contrato aí. Não só Deus, como todos vocês aí que já conhecem um pouco do meu trabalho. Bom. Nós já estamos agilizando, Tignan. Advogado Paloma já tá colocando. Não, não. Já estamos tirando o xero aqui dos seus documentos. Vai dar tudo certo. Olha, Tigrão. Amém. Em nome de Jesus. O advogado Paloma, eu tô pensando em ir pro Rio de Janeiro com você nesse espetáculo. Ah, não cabe. Não cabe que eu vou de bike, não vai caber na garupa. É uma procissão. Não, eu arrumei um burro. É uma procissão, né? Falando em burro, já improvisa a música. Vai lá. Diguinho, diguinho. Tô morando na roça e arrumei um burro. Ai, meu Deus do céu, como esse burro dá trabalho. Parece um cavalo bravo. Parece um cavalo bravo. Comeu todo o meu milho, limpo todo o meu roçado. Tô morando na roça e arrumei um burro. Cada mugido que faz, com certeza, é um estrago. Parece um cavalo bravo. Parece um cavalo bravo. Comeu todo o meu milho, limpo todo o meu roçado. É um poeta. Obrigado por isso, Tigrão. Tchimgrão de Aquá. Você vê, Diguinho, como é que ele vai do Cimenol para o Cimenol, né? É verdade. Meu Deus do céu. É o Paulo Cremona que fala. Métrica. Métrica. É, é. É, é. Tchimgrão, você é tudo de bom. Olha, um grande abraço pra você, viu? Diguinho, eu posso mandá-lo rapidinho? Não. É o meu fã, Tiago Silva. Tiago Silva. Isso. Tá bom. Obrigado, Diguinho. Obrigado, advogado Paloma. Obrigado, Brasil. Obrigado você, Tchimgrão, por animar a vida do Brasil, por ser esse grande cantor brasileiro, o novo Roberto Carlos, da geração Y, e continuar levando amor e paz do Cimenol. Palma pro Tchimgrão. Palma. Tchau, Tchimgrão. Dá uma rugida aí. Nossa senhora. É o Tchimgrão que chegou. Olha que maravilha. Mais um aqui. Olha, Diguinho, eu gosto muito do boneco Josias, mas o advogado Paloma é uma bosta. Aí mesmo. Eu protejo o Tchimgrão, que também é uma bosta. Jogar os dois no vaso e dar descarga. Só isso. Só o boneco Josias presta. É mesmo? Desgraçada. Você tá na minha mira, viu? Eu sei onde você mora. Calma, gente. Calma, olha. Eu tô nervoso, gente. Vamos ter calma. Olha aqui o Forrest Gump mandando. Devo informar que o advogado Paloma é o mesmo que Pombo. Pombo é uma praga urbana. Olha a montagem que ele fez. Olha a montagem que ele fez. Pôs a minha cabeça no pombo. Num pombo. Isso é cadeia, isso é crime. O Rafael Chimicou viado. Pior que o Tigrão leva a sério. Ronaldo Vilar. Pergunta pro advogado Macarronada. Se a irmã dele já desencalhou. Ah, o melhor de todos, advogado Paloma. Olha a caricatura da hora aqui. Ah, também aqui o Júlio de Toyama no Japão. Advogado vagabundo. Já invocou o capeta. O Márcio Nishizaki. Nossa, quanta bobeira. Quem é mais tonto? Advogado é o Tigrão. O David Souza também. Cara, olha. Vou retuitar agora. O desenho que o David Souza fez do advogado Paloma. Eu nunca vi uma... Algo tão parecido. Joga. Que artista. Cara, você é um gênio. Você é um gênio. Que obra de arte. Cara, demais. Fiquei emocionado. O Cadu Lemos. Tem aqui também o Sidemar. Não deu tempo de passar na lotérica, mas dá pra carregar com cartão de crédito na farmácia, viu? Seu advogado mentiroso. Não tem nem crédito no celular, seu vigarista. Cala a boca! Seu emeliente! Eu tô com problema no meu cartão. O chip tá arriscado. Você acha que eu não sei? Ah, tá. O chip é arriscado. E tá arriscado na parte da internet. É verdade. Na parte ali que passa o débito. Ah, então eu entendi. Mas dinheiro eu tenho. Eu tenho um bolinho. Ah, você não precisa explicar nada não, advogado Paloma. Não precisa explicar porra nenhuma não. Você não tem que explicar não. Sabe? É, você tem crédito. Você tem crédito. E qualquer coisa precisar de dinheiro, eu vou lá, pego a tua mãe e ela me enche de dinheiro. Tá bom? Eu não tenho papo na língua, gente. Não, nem deve ter. A Eduarda tá aqui também, o Forrest Gump. Devemos homenagear o Macarronada com a hashtag advogado Macarronada. Tá subindo essa tag aí, hein, meu? Olha, quem pôr essa tag, o primeiro que pôr, já vai pra cadeia. Não, e pior que... Você sabia que esse aqui é um programa recordista de Trend Topics? Ah, o Trend Topics? É o programa de rádio FM no mundo que mais botou Trend Topics na história. São mais de 1.400, assim. Todo dia. Que alegria! É banho de coruja, Brasil! Mas faz tempo que a gente não faz isso, viu? Mas antes era todo dia. O morcego do shopping tá aqui com a gente. O Diguinho não indica o Tigrão nem pra Top FM, que é horrível, tá certo? Vou aqui retweetar agora, sim. O Alessandro Moraes, vamos levantar essa viagem. Tigrão junto com o advogado Paloma pro Rio de Janeiro. O Jeffrey... Você sabe que esses tempos o Tigrão me chamou no WhatsApp e falou o seguinte, tô precisando de show aí. Falou, meu, tô precisando cantar, vamos ver uns negos. Eu falei, não, tranquilo. Sabe que é tudo brincadeira, né, Diguinho? Porque a agenda tá lotada até 2028. Ah, tá, não, eu sei que é brincadeira. Eu tô brincadeira. Mas eu fiquei preocupado, eu falei, iiii... Ai, ai. Ah, agora sim, gente. Marchinhas de carnaval tão tradicionais. Tinha dado uma sumida, né, os salões, mas agora... É verdade, né? Os salões... Talco no salão. Tal, cremilda, talco no salão. Talco no salão. Tinha sumido, né, esse negócio de marchinha, bloco carnavalesco nas cidades, nos centros. Mas agora tá de volta e o boneco Josias resolveu fazer a marchinha de carnaval do boneco Josias. Mais uma marchinha da advogada Paloma Records, né? Que é a nova São Livre brasileira. E a gente trouxe aí a marchinha do boneco Josias, né? É o amiguinho do Brasil. O amiguinho do Brasil. O que que você recebe mais mensagem do boneco? Porque eu já fui fazer show com você, aliás, vários shows. E os moleques, meu? As crianças? Já chega assim. Oi, eu sou um boneco. Na hora de tirar a foto... E na hora ela responde, você é retardado? Fala direito. Os moleques com o olho brilhando, eu sou um moleque Josias. Eu sou um moleque Josias. Então, esse é o público-alvo. Crianças, idosos, gente na cadeia e pessoal que toma dramingo. Ah, exatamente. É o público-alvo do boneco. Usuário de droga. Então, olha, tá aqui, viu? O público tá na madrugada. É, manda sua mensagem nova, 950-67-4989. O outro WhatsApp, a gente tá sem internet no andar. Então, eu botei esse, tá? Boicote. Boicote da concorrência. 950-67-4989. É o telefone que você manda seu WhatsApp. 950-67-4989. Diga, eu ia mandar um beijo pra Bete Moreno, que tá ouvindo a gente. A Bete Moreno ajudou a criar o bonequinho Josias. Ela que era a roteirista do boneco. É, do Master Trash, né? É, e agora ela escreve aqueles letreiros do pão de açúcar, dos mercados. Esquita, pão de queijo, 3,50. Com aquela neta pis-fopi-pilote. Mas você sabe que tem uns caras... É verdade isso aí. Eu tinha um tio da banca perto da minha casa. Aí ele falou assim... Diga, mano, eu vou fechar a banca, tô cansado de ficar aqui e eu vou trabalhar com letras. O cara, ele tinha umas letras artesanais. É, não artesanal, como eu posso dizer? Grafismo, né? É, grafismo. É. Cara, eu falei dele, não, eu vou só fazer um curso. Aí eu falei, mano, ele vai largar o que ele ganha aqui. Porque a banca é bem movimentada, né? Só eu comprava de pé de moleque mais de 100 reais por mês na banca. Ele tinha garantido uma grana, né? E comprava tudo lá, tal. Aí ele saiu. Eu encontrei esses dias ele no mercado. E, meu, ele falou, tô muito bem fazendo os negócios das letras, tal, não sei o quê. E deu certo, meu. Eu achei que o cara não ia dar certo e acabou dando certo. Não, tu tem cada profissão que a gente não... Então a Bete Moreno tá no caminho certo, viu? Você já tá pintando faixa, né? De repente até o talento. O mundo do mercado é maravilhoso. Seu filho tá nele, né? Aliás, meu filho não apareceu hoje, infelizmente. É verdade. Deve tá roubando alguém, né? É o marginal, né? O moleque não presta. Não presta. Realmente, Diguinho, como é triste pra um pai ter um filho assim, trombadinho. Eu queria que ele aparecesse hoje. Ele apareceu dois dias seguidos. Hoje que ele tem que aparecer, ele não aparece. Não, Diguinho, mas pode ter certeza que daqui a pouco... Alguém liga pra ele. Alguém da rota, alguém da polícia vai trazer ele pra nós. Mas um filho sempre volta nas mãos da polícia. Aliás, ele faz ponto com os travestis lá em... Onde que é mesmo? Campos do Jordão. Campos do Jordão. Sim, eu já vi ele lá. Tirei ele, peguei a minha cinta, bati nele. Bateu na cara com fivela, né? Tava maquiado. Moleque vagabundo. Mal maquiado. As travestis tudo odeia ele lá, porque ele é uma falta de exemplo pros travestis. E ele fura a fila, né? Do nada ele aparece, ele some. Fura a fila, né? Fica excitado antes do programa, constrangendo as outras garotas de programa. É realmente muito agradável. Mas é um garoto que eu ainda aposto, viu? Moleque é do bem. O Brasil ama o advogado do Paloma. O Vitor Henrique, né? O Ciscoterapia. Ouvi meu áudio aí de que tô imitando o Silvio Santos. Poxa, cara, tô ansioso pra achar esse áudio, hein? Uma imitação do Silvio Santos. Que novidade é essa que cê tá apresentando pra mim? Eu nunca vi uma pessoa mandar áudio pra vocês. É, eu também. É uma imitação rara. O Barrere, pergunta pra uma acarronada se um carro seis cilindros é bom pra andar no barro, né? Tô com a tosse. Pelo amor de Deus, eu tiro esse tigrão do ar, viu? Obrigado, tigrão já foi, cara. Você tá por fora, né? É, só quer ofender de graça. É. Uma pessoa limitada. E olha aqui, chamaram de arrombado, né? É verdade, né? Ouvinte tudo. Essa é a tua irmã que fica quando eu chego junto. Opa! Entendeu? Com o peso da lei que tá dentro da minha cabeça. Isso, eu já poupou um peso da lei nisso aí. Chega! Peso da lei! Eu tenho que ter a lei! Só vi tudo folgado. Eu falei pra eles quando cê ia vir aqui hoje, né? Ia mostrar como é que se faz. Eu tenho diploma de ganho. É, eu sei. Eu li o código penal. Você não precisa me dizer isso, advogado. Não precisa me dizer isso. Tem que dizer isso. É um alerta pra esses porteiros vagabundos. Essa gente perigosa que fica na rádio. Esses, esses povo de Belfort roxo. Aquele outro também, é... Que não esqueci o nome. É um vigilante também, caminhoneiro. Caminhoneiro. É, caçambeiro. Tudo vagabundos que xingam o tingrão. Olha, rua... Em vez de fazer um carinho no leão da alegria. Pra quem não sabe o endereço da Band, rua Carlos Cirilo Júnior 92. É, só chegar. Chega com um abraço. Vamos lá. Olha isso aqui. Fala, Diguinho. Bom dia. Queria aproveitar o Bando de Coruja pra parabenizar dois amigos meus aí. O Humberto Rosso e o Daniel Varela. Dois comediantes que estão comemorando aí um ano de amizade. Os dois agora estão no apartamento do Varela assistindo um filme. Pô, eu achei bacana isso, cara. Comemorar um ano de amizade. Queria só deixar um abraço pros caras no ar aí. No Bando de Coruja. É, você é um amigo inseparável, Diguinho. É. Esses dois... Não presta, viu? É verdade. Gente do mal, né? Não. Gente que não presta. Quem mexe com essa coisa de humor, eu só não gosto de humor. Eu gosto de brincadeira. Humor... Eu também não. ...magoa. E esse pessoal... É agora... Esse Humberto Rosso, você não consegue falar com ele? Que só anda, que se varela também. É o mensageiro da alegria, né? Esse é o Bernardo Veloso, né? Da outra rádio. É o Bernardo Veloso, aliás, do programa do palhaço, Morde e Assopra, né? Morde, Assopra e chupa, você manda. Vamos ouvir aqui. Vamos lá. Que presente, Diguinho. Advogado Paloma, grande advogado Macarronada, nos presenteando, nos dando um pouco de aula da lei do nosso país. Que isso a gente tá precisando mesmo, hein? Grande advogado Macarronada. Tamo junto até as cinco, ó, Paulo Cremona. Valeu, irmão. Obrigado, cara. Olha, um abraço aí pra você. Um abraço, Cremona. Quando você fazia lá o Master Trash, o Bola tinha uns ataques de riso, né? Ele... Eu achava que... O quadro ficava perfeito com ele, cara. Fala, fiote. Ai, ai, que droga. Aliás, uma gravação aqui da Band aqui, o Bola fazia o sorriso, né? Que ele... O programa é pra ele. Sorriso. Que ele sorriu. Uma hora rindo. Ele falou, saia, caderno, tá doendo. Ele caiu, teve uma queda. Nossa, um dos maiores memes que tem. Procura aí. O Bola caindo. As pernas dele vão pra cima, assim. Tipo o tiozinho que cai, né? Vai catando o vento. Meu Deus, vai cair. Nossa, foi em slow motion. Nossa, um gordinho cair em slow motion. Ah, mas tá passando esse programa ainda. Eu assisti semana passada com o Bola. É, eu acho que reprisa. Tá reprisando. É, tá reprisando, né? Que ele vai narrando as pegadinhas, né? As vídeo cacetadas, melhor dizendo. Vamos lá. Ô, Diguinho, bom dia. Aqui é o Sócrates de Guarulhos. Ô, Diguinho. Manda embora logo esse boneco Josias aí, antes que ele quebre o seu programa também, viu? Eu vou quebrar a coluna da tua mãe quando eu for aí, viu? Opa! Tá bom? Você tem que pegar pesado mesmo. Não, aqui não tem que me der moleza, não. É, vamos lá. Bateu o leitão. É de Guarulhos de Paloma. Aqui é o Silpetinha. Eu tô fazendo a ligação que eu tenho direito. Eu tô peso aqui no 145 dB de São Paulo. Me prenderam com 45 quilos de tóxico dentro da minha motoquinha. Divulgado, vem rápido, vem me ajudar, pelo amor de Deus. Ajuda o Chupetinha. Nossa Senhora. Chupetinha, nós vamos te ajudar, viu? Que vergonha, meu. Um homem... Isso aí deve ser um homem de uns 35 anos fazendo um papelão desse. É, mas primeiro nós vamos tratar você com psicólogo. Vamos tratar você logo, viu? Nós vamos te dar remédios. Porque, olha, o negócio tá feio. Nós vamos entrar pra interditar você, tá bom? Você não vai ter direito a ter conta bancária, CPF, mais nada, porque você precisa de ajuda psiquiátrica. Um homem adulto, barbado. Aqui liga... Com o pelo sobaco, fazendo esse papelão, essa vergonha alheia. Olha, aqui no Twitter, o Jeffrey Dahmer já pôs o cartão postal, segura essa viagem. Advogado Paloma e Tigrão no Rio de Janeiro. Não posso ir com o Tigrão pro Rio. Ah, por quê? Puta companhia, meu. Mas tem o problema de direito, não vai dar. Não, mas vai dar certo sim, cara. Você acha de ninguém? Eu acho mesmo. Você vai se divertir pra caramba, né? Já, já vou ligar lá na... Agora vamos, vamos... A gente tá enrolando. Mas vamos fazer agora o lançamento da marchinha do boneco Josias, né? Essa marchinha que é pra criança, pra vovô, pra vovó, mamãe... Pra mamãe, pro rato tomando banho... Papai, titia também. E se tiver alguém com projeto de programa infantil, olha, perfeito, perfeito. Carnaval no salão, as matinezes, vai bombar a marchinha do boneco Josias. Vamos ouvir então o lançamento nacional pra todo o Brasil e pra todo mundo. A marchinha do boneco Josias. E o fim... E a nova senha do wi-fi... E o Marcelo... Aê, a marchinha... Que alegria, né? Do boneco Josias. Cara, isso ficou sensacional. A letra você que fez? Eu que escrevi e o Hamachi pôs a música e compôs essa linda melodia, né? Olha, muito bom mesmo, viu? Muito bom. Eu adoro a sua família. Tinha até um ano passado, tinha um aplicativo que tinha as falas do boneco Josias. É, ilegal, sabia? Não é autorizado, mas o povo adorava. Isso que eu ia falar, você devia construir um e ganhar um dinheiro, viu? É, eu vou construir uma plataforma, eu acho que eu vou fazer um par aqui, a Josias Land. Na hora que você entra, você já toma um tiro. E a diversão começa agora. Não, e pior que isso, você não mensura. Porque o pessoal, do nada, chega pra você no WhatsApp o negócio desse e fala, Olha os caras, amigos, os caras não pedem tempo, né? É. Eles pegam a obra do outro e vai lá, lá, vamos soltar ele pro caseiro. Não, é verdade. Tudo bandido. Eu vou ter que matar todo mundo, Dinguinho. Mas mata mesmo o boneco. Eu odeio tanto eles. Tira as tripas, viu? Tira as tripas. Eles não sabem o valor que tem o pai e o mamãe? Eu vou matar a sua família. Amamente seu filho. Desgraçada. Um beijinho. Mensagem bonita. Advogado Paloma, tá bailando de pão. Tá esgulachando os cracudo que tá tirando o tigrão. Boa noite aí, boa madrugada pra vocês, do Bande Coruja. Boa madrugada aí, Advogado Paloma. E vamos que vamos, aqui é o Toddinho. Olha o Toddinho, nível de retardo máximo. É maravilhoso, hein? Nossa, muito sem graça, meu. Pelo amor de Deus. Parece uma japonesa drogada. Meu, isso aí, isso é tóxico puro. O cara, pra mandar uma mensagem de Deus, ele tá ruim. Vamos lá. Comi, comi, comi seu coração. Aí, Diguinho, mostra, hein? Parabéns, mano. Gostei dessa massinha aí, viu? É massinha de modelar. Esse cara foi da Liga, ele foi de coração, porque você já viu? Ele falou rindo, cara. Gostei desse cara aí, vamos lá. Isso aí vai ser sucesso, hein, Diguinho. Diguinho, por falar em sucesso, pergunta aí pro advogado Paloma, grande advogado Macarronada, como é que a gente faz com os direitos autorais de amor de travesti, que a gente vai gravar, hein? Pergunta pra ele aí se ele pode cuidar dessa parte aí pra gente, pra gente não ter nenhum problema. Aliás, você está convidado, se quiser. É, o Paulo Cremona, ele é um cantor, ele já participou de vários realities, ele é um cantor profissional, tudo. Sim, sim. Canta pra caramba, eu vou gravar uma música com ele chamada Amor de Travesti, né? É. Uma música muito legal, se você quiser participar em algum sentido, você está convidadíssimo aí no estúdio também, após o carnaval. Eu não quero, não. Ah, tá. Não, mas é... De bagar de palama. Então, se você quiser... Não, brincadeira, Diggy, vamos nessa, vai ser mais um outro sucesso, nós estamos virando uma máquina de sucesso, né? É, um atrai-da igual o Xerox, né? Vai salvar sucesso, 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 sucesso. É verdade, a Billboard está com medo já. Ah, Diggy, pergunta pra advogado Paloma, qual a possibilidade da marchinha também ir pro Spotify, assim como vem chegando na boate. Em breve já vai estar no Spotify, nós já estamos entrando com os trâmites legais, né? Demora muito pra pôr lá? É, demora um pouquinho, porque eles têm que fazer uma regravação, assim, tipo, colocar umas novas... Ah... Tirar algumas sujeiras, né? Eles dão uma mexida e depois eles colocam lá, demora uns dois, três dias. Ah, entendi. Mas vocês já mandaram. Antes de fevereiro, é, fevereiro agora, primeira semana de fevereiro, já deve estar no Spotify já, pra queimar a orelha do Brasil. O vem chegando na boate foi bem, né, pessoal? Foi, Diggy, bateu esses tempos, um milhão! Caramba! Caramba! Ah, no Spotify? É, no Spotify já passou de muito, mas no YouTube chegou a um milhão. Mas ganha dinheiro nesse Spotify aí? Ganha, dizem que ganha, eu não vi ainda. Mas não... Não chegou ainda? Não chegou ainda o cartão. Ah, entendi. Mas o dinheiro tá lá, assim, eles pagam a gente certinho. Ah, entendi, entendi. Direito a Torar, não sei quanto que é, não. É, mas deve ser um bom dinheiro. Será que vai dar pra comprar uma cara? Cara, tem uma surpresa. Caraca, velho! Quero viver de música, né? Vamos lá, mais um aqui. Advogada Palama! Gengenho! O programa tá super bom aí, nota 10 aí pra vocês aí, continua assim. Juvão, tá bom dar ser a porteira do Brasil? Obrigado, viu? Um abraço aí, cara. Mais um. Gente, vamos ser originais, nada de imitar o personagem em questão, entendeu? Que coisa mais desagradável, me entretenho, entendeu? Viu que banco esse programa. Adeus. Obrigado. Olha, seu desgraçado, ninguém te chamou aqui. Por que você não volta pra depressão, meu? Você nunca ia te sair. O moleque tá mal mesmo, viu? Pedido, você fede a lixo, cara. Por que que é isso, advogado? Você fede a lixo? Sua mãe é lixo? Sua mãe é lixo? Sua mãe é lixo? Seu tio é lixo? Por que que é isso, gente? Tá bom? Fala mal da gente de novo, que você vai sentir o peso da lei. Eu vou no fórum agora e ponho o seu nome lá. Mas o fórum tá fechado. Não, eu durmo. Eu bato lá. Tem um homem que me atende. Ele abre pra mim. Não sabia. Ele tem a chave da corrente. Não sabia dessas possibilidades assim. Eu entro lá, ligo o índice 98 de ferro, viu? Vamos lá, mais um. É, Digno, eu gosto tanto do boneco Josias que eu vou colocar o nome do meu filho de Josias. E se for anão, eu vou fazer questão de colocar ele pra brigar com o boneco Chuck. Ah, irresponsável. É, olha, meu filho não apareceu, infelizmente. Meu Deus, aonde será que ele vem desse bandinho de novo? Eu queria muito colocar ele pra duelar com você hoje. Não, ia ser choque de monstro mesmo. Olha aqui, o Rogério Skylab tinha que gravar com o boneco Josias, viu? O Jeffrey Dahmer, marchinha sensacional, viu? Boa pra tocar no bloco da morte, Carnavalesca. Vou fazer um aqui em Minas em homenagem ao boneco Josias. Faz que eu vou. A Milena Fernanda. Pensou o bloco do boneco, né? Não, ia ser maravilhoso. Ia parar São Paulo. Nós estamos organizando. Parece que o bloco vai. Olha, intervalo rápido. Daqui a pouquinho você já vai vazar, advogado Paloma. Mas, fica aí só mais um pouco. Não, tamo aí, Diguinho. Que já já a gente volta. Vou tocar o Vem Chegando na Boate. Mais uma vez, a marchinha do boneco Josias. Que é sucesso, Brasil! Jetset! Já já de volta! Pera aí, que eu vou botar agora o intervalo certinho, né? Pra não ter... Me deu um probleminha aqui, gente. É, que eu já ia botando uma errada aqui. São os invejosos querendo derrubar o Bande Coruja por causa do Tinga. Olha, é verdade que dia 2 você vai estar em Itajubá, Minas Gerais? Vou estar, vou estar. Dia 2 em Itajubá. O pessoal de Itajubá. Aliás, é que o pessoal de Itajubá tá falando aqui. A Milena Fernanda... Dia 2 é quinta, né? É, uma quinta. Quinta-feira eu tô lá em Itajubá. É o quê? Teatro ou bar? É num bar, se não me engano é o bar de Itajubá. E na sexta eu vou estar com o Guto Andrade no Companhia de Stand-Up. E no sábado no Comédia e domingo no Festival do Freica Neca. Ah, Festival do Freica Neca. E todo domingo, Diguinho, só esse que eu vou tentar ir, mas todo domingo a gente tá fazendo um show domingão sem Faustão. Que aliás é maravilhoso esse show, né? Lá no Beverly Hills, né? Nossa, é muito louco, a gente só faz loucura pesada. Quem é o Renato Tortorelli? Renato Tortorelli, o Daniel Pinheiro e o Thomas Kennedy. Nós quatro, muito louco e com convidados. Tem a carreta furacão do homem só, que é uma pessoa vestida de piu-piu dançando sozinha a horas. O Thomas Kennedy não parece aquele viado francês, né? Eu vi lá uns vídeos, mas nos stories do Instagram realmente é muito engraçado. Quando você vê, dá vontade de estar lá, né? Mas o público que vai também tem que ter noção que vai participar. Que é um psicodélico e aí vai participar, vai subir no palco. O pessoal tá pedindo pra você ir lá, Diguinho. Ah, eu vou. O Thomas falou pra você passar lá. Eu vou, eu vou. Tem um campeonato de entrevista. É maravilhoso. Letícia, o Mata Borrones. É muito louco. É um show psicodélico mesmo. Tem que ir com a cabeça aberta. Muito louco, muita vontade. É um show que tá pegando aí em São Paulo, é no Beverly Hills todo domingo. Todo domingo às oito e meia da noite, lá no bar Beverly Hills, o Domingão Sem Faustão. É, aliás, o Beverly Hills é um dos primeiros bares, o primeiro bar de stand-up. De São Paulo. De São Paulo, né? É. Pô, bem legal, bem legal. Você não pode perder. Domingão Sem Faustão, todo domingo no Beverly Hills. Consulte aí o site da casa. Você pega na Beverly Hills Bar, você vai ver. E a promoção, quem falar a palavra bandidinho na entrada, vai entrar pra dentro. Vai pra dentro? Vai entrar pra dentro, vai pagar comanda como todo mundo. Olha aqui o Zacachorro. Que dupla do medo. Botou sua foto com a do Chuck, né? É bem parecido. Eu botei a foto sua, Radatua e irmã também. O pessoal tremei. Opa! Bom dia, ninguém. Aqui é o Fábio de Guaimbé, da Usina Solar. Tô com vocês até as cinco da manhã. Manda um abraço pra todo mundo da frente. Três, né? O Luiz Pereira, segura o advogado macarronado aí de Guinho. Tem aqui também o Alisson. Então, pro advogado Palomas, ele me ajuda a processar a Globo por comprar chaves. Quando nós inicia o processo. É, cê viu. É, foi um monte de show. Comprou chaves. Mas agora o SBT não pode passar ou pode? Ah, agora eu não sei, né? Eu vou vendo o código penal e vou te falar. Ah, sim, pelo amor de Deus. Vou consultar. O Chaves tá acostumado a tirar o SBT, né? E já tem, parece que o Inhonho vai ser o André Marques. Ah não, ele tá magro. Tá bombadaço agora, né? E a Dona Florim do Paulo Gustavo. Você sabia que uma vez a gente subiu uma tag pro André Marques e ele mandou umas coisas xingando aqui? Ficou mal. Quando ele tava gordo. O DJ, a Preta Gil também já xingou bastante o programa. Vários artistas já participaram aqui com palavras duras. É verdade. Palavras duríssimas aliás, né? Mas pode ficar tranquilo, Dinguinho, que cê tá coberto pela lei. Obrigado. Se eles vierem, é tapada violenta de peso da justiça. Eu pego o código penal e sento na boca desse desgraçado. É dente que vai voar. Acho que é advogado, né? Dá com o código penal no meio da boca. É verdade. Vamos lá, mensagem de áudio chegando aqui. Bande Coruja no ar. Peraí, deixa eu ligar aqui o áudio agora. Alô? Quero você pra sentir tamanha emoção. Alô, alô, Dinguinho, meu parceiro. Eu tô aqui ligadinho no Bande Coruja e hoje com a presença ilustre do advogado Paloma. Beijo no coração de todos vocês, do cantor Belo. Cantor Belo. Nossa, que emoção, Dinguinho. Eu sou fã do Belo, principalmente depois que ele levou a mordida do cachorro. Cê viu, ele tem... Cê vê, a voz dele melhorou muito. Dois pitbull. É, pitbull, né? Eu vi a foto do cachorro. A cabeça do cachorro é do tamanho de uma bola de basquete, cara. Nossa, gigantesco. E esse Belo que ligou aí, claramente levou a mordida na cabeça do Bilal. Cuidado com a Graciane, Belo. Cuidado com a Graciane. 950-67-49... 950-67-4989. Cê manda nesse WhatsApp hoje porque o outro tá com problema. Tá, 950-67-4989. Estamos esperando aqui a sua mensagem. Vamos aqui. Alô, Bande Coruja. Alô. Alô. Tá muito ruim a ligação. Liga de novo. 3-7-4-3-3-3-3. Alô. Alô. Advogado Paloma. Alô. Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? É o Adanilson dos Santos, diguinho. Tudo bem, cara? Beleza, meu garoto, e vocês? Tudo tranquilo, cara. Graças a Deus, tudo bem. Está onde? É, pá, eu tô aqui no cotia. Eu tô triste pra caramba hoje, né? Ah, tá. Acabamos de perder aí um amigo aí do meio musical, né? Ah, sim. Não sei se vocês estão sabendo. Ah, sim, mas não quero falar disso. Eu vou falar disso depois, tá? Pensei que cê tinha perdido alguém aí. Não, o cara vem falar de morte agora, não é a hora, né, meu? Que clima bom que ficou, né? Como a pessoa sabe... Como a pessoa tem noção, né, do que a gente tá fazendo... É verdade. O cara chega, é tipo você chegar, né, você tem um bolo, você tá com a base do bolo feito. Você tem um chantilly e você tem bosta. Aí o cara vai, ele vai enfeitar o bolo com bosta, né? O cara sem noção. É igual aquela tia no jantar de família que fala assim, E aí, ô, você não vai arrumar emprego, não, eu sou desempregada. É, a Anne leva... Você gosta de parente na sua casa ou não? Eu gosto, diga, no porão amarrado. Odeio, não amo. É desagradável mesmo. É o momento que a gente quer ficar relax, né, diga? Ah, sim, né? Nu, talvez, de cueca, poder arrotar na mesa, chutar um gnomo. Poder fazer o que não presta, né? E aí, aqueles parentes ficam lá e a gente tem que pôr calça jeans, sabe? Se comportar normalmente, sabe? É. Pôr o dedo dentro do nariz, que desagradável. Né, deve aquela tia, bota mais água no feijão. É que eu tô chegando a boate. Muito louco, muita vontade. É o Antônio Fagundes em pessoa. Olha, meu, igualzinho, meu. Nossa, poucas vezes eu me emocionei. Parabéns, cara. Com a imitação. Você é um artista, meu. Cara, mandou benzaço. Você é a nova revelação da imitação brasileira. Você aí é Wolf Maia na veia. Me arrepiou inteirinho aqui. Olha, eu tô parecendo um gaxininho. Ô, gracinha. Bom dia, diguinho lindo, meu amor, cê dois aí. Esse advogado falou, quanta gracinha. Beijo na bunda, diguinho. Aqui é a Bé, que tá amargo. Ah, nem vou considerar. Ah, não, isso não. Isso aí já é o fim da linha, bicho. Isso é muito ruim. Isso não tem condição. A Bé, fica amargo. Isso aí já não dá. Vamos pra outra. Ô, diguinho, pergunta pra esse advogado Paloma aí, se lá no pânico lá, as paniquetes lá, as gostosonas lá, se trocava na frente dele, tava nem aí, se ele via elas peladas lá. Como é que era, diguinho? É claro. Olha, a gente via muita paniquete nua, mas nenhuma se compara com a tua mãe. O que é isso, advogado Paloma? Quando ela ficava pelada pra gente, aí que a audiência subia, né? É, não, mas... Aliás, você passa o CPF da sua mãe, nós vamos entrar com a aposentadoria dela, viu? Vamos dar uma comida pra ela, vai ser maravilhoso, tá bom? Mais um aqui. Ô, diguinho, o advogado Paloma, será que esses caras acham mesmo que tão evitando alguém? Abraço, Kaique da Patriarca. Que o quê? Olha, Kaique, você é muito do invejoso, viu? Eu não entendi nada do que ele falou. Não, primeiro que ele parece que ele tá dormindo, né? Acordou agora, deve tá, né? O cara manda um óleo baixo, né? Assim, é... Bandindinho desgraçado. É por causa de gente assim, que nem você, vagabunda, que dorme de noite, que o Brasil não vai pra frente. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Tupi, não salve, né, Diguinho? Tem toda a razão. O Ozeias do Rio de Janeiro tá aqui com a gente também. O Tatu, né? Tá aqui, o Iranildo. O Globo vai transmitir o Chaves no canal Multishow, né? Liguinho, o SBT ainda é o dono dos direitos autorais do Chaves pra TV aberta. A Globo adquiriu pra TV fechada, né? O Iranildo... Liguinho, o operário padrão aqui também, tá com a gente. O Márcio, né, tá perguntando se você tem na sua casa a roupa do boneco Josias. Eu tenho a do índio. Do boneco eu não tenho, não. A do índio é sua a roupa? É, a bandeirante me arrumou. Me deu de presente, uma demissão e esse presente maravilhoso que foi. Então você foi dispensado... Dispensado, mas falou, pode levar essa mongonga aí que a gente não vai usar não. Pode levar que isso aí ninguém vai querer pôr, né? Aqui é muito característico também, né? Aliás, tem duas versões do Vem Chegando na Boate. Isso, Liguinho, tem a do Spotify, que é a versão remix, né, pras boates, pra noite paulistana. E a versão dos Vagabundo, que é a que tá no YouTube, né, que bateu um milhão já. Ah, Liguinho, a gente foi... Um milhão, olha, tá aqui. A gente foi indicado pela Rolling Stones pra melhor música, né? O Pânico travou o site da Rolling Stones. Um dia lá, a gente divulgando, falou pro pessoal voltar. E não fomos... E não saímos, né? Claramente fomos enganados. Foi enganado? Não, foi tudo lá. Foi Guilherme Arantes, banda não sei o quê, Underground. E o índio que derrubou a rede lá não foi, meu. Ah, os caras falaram, não, isso aqui é brincadeira. É, advogado, Paloma já tá com a lei pra processar a revista. Você tinha esperança de tá na Rolling Stones? Nossa, eu já tava pronto pra tirar a foto e cê na capa. Saiu o Pablo Vitale, eu não saí. Nossa, eu fiquei de tiriririca do brejo. É mesmo, os caras bombaram de... E derrubaram o site. Derrubaram. A UOL, que é um provedor que é forte, né? Dá pensada, né? Derrubaram de votar o povo votando. Ficou uma semana votando, falando todo dia na rádio. Uma rádio que tem um milhão, dois milhão de visualizações. E a gente não foi nem pros 26... 26 negros, se fosse 3, eu não entendi. Mas 26... Não fomos. Cê acha que na atual conjuntura... Vamos pensar bem, né? Se houve sacanagem ou não. Poxa, o pânico tava no ar. O Master Trash era o quadro de maior sucesso. Chegava no YouTube e bombava. Milhões de pessoas vendo no dia seguinte. O Guilherme Arantes. O que que ele tá bombando hoje? Eu não sei o que é o hit dele. O Guilherme Arantes é dessa aqui. Aliás, a música... Essa música é um grande sucesso. Mas é lá do fim da década de 70, né? É, o público. Aí, ó. A molecada que consome a Rolling Stones... Acho que não lembra, né? É cheia de charme, né? Aliás, a música é legal demais, né? Nossa, pra você dançar na banheira... Olha que gostoso. Quando a vi, logo ali, tão perto... É, tem aquele Planeta Água também... Tem muito hits. Mas... Mas foi na década de 80. Como é que o jovem, né? Eu fiquei surpreso, diga aí. É, eu também, né? Agora, fazendo essa breve análise assim... É, realmente eu acho que vocês foram... Vocês foram lesados, viu? Bem lesados. Mas a lei vai vir. E a revista vai sentir o peso da lei. Eu espero... É uma... No mínimo, uma retratação. É, um asterístico lá embaixo. Vamos ouvir, então. Essa que já tem mais de um milhão de visualizações no YouTube. Sabe um dia que eu gostei? Quando uma menina lá tacou um negócio no boneco... O José quebrou o boneco, mas era mentira. Achei aquilo tão... Uma coisa tão pobre, mas tão engraçada. E a gente faz na música do índio... A gente faz uma citação à Balada do Louco, né? Que é aquela... Dizem que sou o índio. E o sobrinho do Arnaldo Antunes, que é o compositor da música, falou que o Arnaldo adorou. É mesmo? Fiquei feliz, né? Que o compositor gosta e cheio e dança na boate. Essa música é do Arnaldo Antunes? É, a Balada de Louco. Dizem que sou o índio. Do Neymato Grosso, é dele? É dos Mutantes. Aqui, tem aqui a Balada do Louco. Dos Mutantes. Ah, aqui tem a parte. Dizem que sou o índio. Ele curtiu mesmo? Arnaldo Antunes, não. Merdão. Arnaldo Batista. Arnaldo Batista, né? Arnaldo Batista é do Oroco. Arnaldo Antunes era do... É do Titãs, né? Tribalistas. Tamo bem, hein, de banda. Podemos fazer um programa de banda. Aliás, essa música é muito bonita, meu. É bonita. É ótimo. Olha, ia passar um óleo no corpo, ouvir nessa música. Nossa, que nojo. Nossa, que merda. Aí, pessoal, imagina eu no sofá, colher o corpão bisuntado de maionese, de sunga. Botar um plástico pra não sujar o sofá. Curro com a janela aberta, tomando aquele vento. Pra ficar fresquinho. Cara, que coisa horrível. Ai, ai. Liguinho, pergunta se ele tem previsão em vir pra Sorocaba. Depende de um cara chamado Bruninho Humano. É verdade, eu rei de Sorocaba. Só um vagabundo, viu? Mas eu vou sempre pra Sorocaba. É, aliás, o Sorocaba come de lá, é demais, né? Muito legal. Muito bom mesmo. Raul. Mete o armado. Eu juro... É, esse aí é o Neymar do Grosso. Agora vamos ouvir na íntegra, Induana Jones, a versão do YouTube, viu? A do Spotify é pra balada, né? A do Spotify é pra balada. Pra noite, pra noite. Pra noite. Quem que fez a da balada, hein? A da balada foi a One RPM. RPM, é. A One RPM, que é uma produtora. E vai lançar também a do Boneco. E ela faz vários... Fez a do Murilo também, Couto. Ah. O rap do Murilo e Couto, né? Ela vai lançar do Boneco a Marchinha. A Marchinha vai lançar no Spotify. E ela que põe... Precisa de uma produtora musical pra colocar no Spotify. Caramba, tem tudo isso? É, é, né? Meio frescurento, né? Ah, é. Eu acho que não é assim também, tão difícil. É, tipo, tem que ter um CNPJ, né? É, é verdade. Tem que ser uma pessoa jurídica. Aí a One faz esse trabalho. É um beijo pra One RPM, que deve estar ouvindo. A empresa deve estar aberta agora. E o... Meu, você tinha um projeto que, meu... Meu irmão e meu pai ficam assistindo direto, né? Que é o de cara com o maligno. É. É, mas que agora não tem porque divulgar também, né? Ah, é verdade. É melhor não divulgar isso, porque não é seu canal lá, né? É, é verdade. Então não é uma coisa que... Mas ficou na nuvem, né? Pro povo ver e sair com saudade, né? Claro, é muito engraçado. E esse ano nós vamos fazer uma coisa muito louca, Diguinho, uma coisa radiofônica, que é uma rádio novela, que o povo sempre pediu muito, a gente fez o piloto, o pessoal gostou. Esse ano nós vamos fazer a rádio novela, né, do quinto mandamento, O Puteiro Açougue. O Puteiro Açougue. É, a gente vai fazer... Isso é o nome da novela, né? É, a rádio novela... Mas você sabe que no Rio de Janeiro, pergunta pro Paulinho Gogó. Aliás, eu tenho um funk aqui dele, eu vou tocar depois, o funk do Treck Treck. Você sabe que no Rio de Janeiro tinha rádio... Ele trabalhava na rádio Tupi do Rio, e lá tinha um programa, o meio-dia, que ele fazia parte, que era uma rádio novela. E era a maior audiência do Rio de Janeiro. Tinha mais de meio milhão de ouvintes por minuto, né? Que legal. João adora isso aqui. É, mas eu amo, meu. Aqui na Band, de manhã, tem as histórias, mais com o Murilo e com a Marcinha, mas é um arregaço. E é a história de pessoas reais mesmo, que daí eles contam aqui e fazem o diálogo, né? Até a Nativa tentou copiá-lo com uma vez aí, mas não deu certo, porque não tinha qualidade. Mas eles fazem aqui e é uma audiência, assim, que não tem como mensurar. Então, esse negócio é bom, esse negócio é bom. Vem coisa boa aí. E de que nós vamos fazer diferente de tudo que a gente vai fazer, ao vivo, no teatro, pro povo ver. Ao vivo, no teatro. É, vai ter... Ah, com a sonoplastia. Proplastia. Vai ser muito louco, muita vontade. E... Como que é o nome da primeira... Do primeiro folhetim? Ah, quinto mandamento, o puteiro açougue. Ah, quinto mandamento, puteiro açougue, você não pode perder, hein? Olha... A batalha do vampiro Nosferato com a mulher da Cinta Pau. Olha, a mulher da Cinta Pau. Quem nunca imaginou a mulher da Cinta Pau, hein? E você vai ouvir nessa rádio novela. Vem chegando na bote. Vamos ficar, descante um pouquinho, eu vou atacar de DJ. Boa noite, galera. Essa música vai tocar o seu... Coração. How, how, met more mother. Vem, 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 chegando na boate. Todo mundo louco, muita vontade. Vem, 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 cê é sequela. Todo mundo aqui, de seriguela. Toda vez que eu chego na boate, chego muito louco. Muita vontade, penteando meu cabelo. Para trás, tem uma panela que grita pela paz. Meu tio e monitor rindo. Tomando muita água, assoprando uma pinta. Caiu na minha teia. Agora minhas putas vão ouvir que tá pedindo e velha. Oh, oh, oh. Pedindo e velha. Oh, oh, oh. Pedindo e velha. Sabadaço. Agora para a música fica comercial. Vai entrar um solinho de flotinha genial. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tabi, taxa próxima. Vem, 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 vem. Chegou! Vem, 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 vem. Vem chegando na boate. Todo mundo louco, muita vontade. Vem, 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 cê é sequela. Todo mundo aqui, ha, tem cereal e guela Vem, 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 vem chegando a boate Todo mundo louco, muita vontade Vem, 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 se é maluco Todo mundo aqui, ha, tem sobretudo Hã, 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 hã Ah agora é a parte da música Agora é a homenagem ao zíndio Dizem que sou índio Por eu ser índio Se eu sou muito índio Por eu ser índio Mas índio é índio Paz nos estádios O Igor, você começou Quem mandou aqui, aliás, deixa eu ver O pessoal não vê, mas eu de Guinness nem estava falando É uma maravilha, não tem como Puta vontade de dançar Muito contagiante Olha aqui, o Marcos pergunta Você tem quantos anos? Você tem 27? 26, faço agora em fevereiro Ah, 26 Você começou a fazer stand-up com qual idade? 17 Ano que vem eu faço 10 anos de humorismo Ah, 10 anos já? Caraca, velho Ele foi num show, inclusive, ele está falando Você morou no Glicério As coisas de pobre que você fala no seu show brincando com a plateia Vem também da experiência do Glicério Ah, sim, também, né, Diguinho? Mas também da atual também Porque a pobreza é contínua Ela está perseguindo, não para, né? Mas o povo do Glicério sempre me para Fala assim, olha o Glicério O povo de outras cidades, né? Eu acho que eu levei o Glicério para o mundo, meu Ontem, em Curitiba, o cara falou assim Nossa, você estava lá no Glicério O pessoal já aderiu ao Glicério Eu propus aqui para o ouvinte Quem atravessar o Glicério agora de madrugada Eu dava um prêmio Mas ninguém se propôs aí O pessoal treme na base Diguinho, um aplauso para o Dr. Linguiça Em 2016, cravou Que o Igor iria conquistar o Brasil O Dr. Linguiça falou isso no ar, né? Falou, é o profeta o Dr. Linguiça O Dr. Linguiça, cara que pega super leve também, né? Quando o advogado fez a letra dessa canção Ele estava defecando, os acachou É, estava lá na boca da tua mãe, minha irmã Bom, 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 bom O que é isso? Bandindinho Vai sentir o pé da lei É, toca Matheus da Fiel cagado no metrô Para o advogado Que hino, que hino, Diguinho Eu me emociono sempre com o cagado no metrô do Matheus É, olha aqui, eu peço perdão a Deus Todos os dias pelo pecado mortal De gostar dessa música ridícula do advogado Paloma, viu? Ah, Diguinho Na festa de Natal de casa Vem chegando na boate Tocou umas doze vezes Ah, você vê que se reúne os jovens na festa da família, né? Essa música vem chegando na boate doze vezes, né? No, ah, no Natal Caraca, Guilherme Arantes foi melhor Porque ele é irmão do Pelé, Edson Arantes Entendem Nossa, Jeffrey Dumming, lamentável Ah, o Danilo Lima manda um salve aí, cachorro Ah, tem aqui também Ah, o John Gault Eu larguei as drogas injetáveis Graças aos conselhos Ah, do advogado Paloma Tá certo? A gente regenera esses bandidinhos Dá uma casa pra eles A gente que não presta, viu? A gente que não presta, né? Não vale nada Não, mas a gente cria eles com cachorro A gente pegou um treinamento de adestração do Beto Carreira Chicotada no lombo desses animais E eles viram educados O advogado Paloma tem alguma coisa pra fazer cinema? Letícia Ah, cinema seria legal, hein? Seria legal, né? Mas eu já mandei ir pro cinema Aqui já Pra eles falarem Quer ser bilheteiro? Pipoqueiro também Pipoqueiro É, vamos lá, mais um Mande coruja no ar até as cinco da manhã Seu canário indica Nem o pessoal do Glicera Atravessa a região por esse horário Dorme fora de casa Dorme na rua em outra região E você propõe esse prêmio Seu vagabundo Cala a boca, moleque Mesquinho, mão de vaca Abraços e muitos carinhos Cala a banho Esgraçado Vagabundo Para de beijar homem e anão na boca Abraça seu pai e sua mãe É, não precisa ficar esfregando em homem aí a madrugada inteira Sabe, homem casado que dirige motocross Sabe, eu tô de saco cheio Tô com uma depressão por sua causa muito forte Meu Deus do céu O que é um homem casado que dirige motocross, né? Ai, ai Que aloque Que AVC Que Calvin Harris Que nada O som do momento é Tô chegando numa balada Essa sim Essa é da hora Na boate Obrigado, viu? Pai de todo mundo Não sei o que Vai ter um Honda Civic preto Se eu tiver saindo aí de dentro Eu vou tá dentro do carro, entendeu? Eu vou quebrar tudo em seus dentes Pra você parar de falar da mãe dos outros, viu? Seu vagabundo Tudo que você tá falando é a sua mãe É a sua família Seu verme Vagabundo O que é que tem nesse Honda Civic aí, hein? É piroca de borracha? Nossa Você vai me atacar com consólios? É isso aí É isso aí Não arrega, não É verdade? Não arrega, não Você tá vendendo bala no farol? Tá cheio de bala? Pode sair Pode sair por trás aqui, viu? Tá esfaqueando alguém aí? Ou você tá se tocando na rua, hein? Nesse carro preto escuro, hein? É, cuidado Isso aí é um tarado, viu? Tarado, metrô Meu, você sabe que o Mike Quando trabalhava comigo Ele mora no Braz, né? Aí o cara No lugar tranquilo Meu O cara falou Ele mora tipo num predinho E na frente do prédio dele Tem um Tem uma zona Sabe daquela zona bem vagabunda Que o letreiro tá Tá quebrado Ou funciona Tudo não funciona Aí o Mike Entrou na casa dele E ele comprou Tipo um salgadinho E um refrigerante Pra subir Pro apartamento Aí um cara ligou de madrugada Com uma puta voz Mike Eu te acho tão sensual Mike Hoje Foi muito bom Eu tava atrás do poste Há dois dias Que eu tô te seguindo E te vendo Você comprou um Cheetos E uma Coca-Cola Na hora Aqui no estúdio Ele ficou branco Mas sabe uma voz Assustadora mesmo De tarado Que você fala Meu, eles são tarados São doente mental E Descobriu quem é Não, não descobriu Aí depois o cara Começou a mandar Cesta de chocolate Pra ele Começou a chegar Na casa dele Aí mandou Com um ursinho Desse tamanho Caramba Puta medo Você é comigo Meu Deus do céu Já vou na polícia Na hora Eu já chamava o 90 E era pentada violenta De lei e legislação Mais um aqui Bom dia É, mas não convenceu É, não convenceu Não passou verdade Meu Tá vendo até porque O ouvinte falou, né Que não passou verdade Nenhuma Mais um aqui Diga Diga Fala pra viatura E buscar o Eduardo Neves O Guilherme Oliveira O Igor Trevoso Diga O humor nonsense Do macarronado É top Macarronado é tua irmã Eu não sou macarronada Eu tenho o nome De inguinho Calma Não, eu sei Eu não sou macarronada Calma Eu sei Que ele só falou Eu sou advogado Paloma Advogadinho Não Eu sei Tudo bem Tá, calma Ele só Ele só leu Ele só li aqui Deveria ter pulado Desculpa, Diguinho Vem chegando na boate Toca muito Nas festas de república Aqui em Itajubá Também, viu, Diguinho Na bala Todo mundo louco Muita vontade Se Indiana Jones Tá mais pra Franquito Lopes Diguinho Será que vem chegando Na boate Vai tocar no carnaval No Galaguei Esse ano Jeffrey Dunham Acho que nem tem mais o Galaguei Tem Saudado Galaguei Tem Galaguei sim No Rio de Janeiro Eu acho que tem Tem Putz, meu Era mó Na rede TV Os caras ficam na porta Só esperando a galera chegar Né Esse ano Sem a Rogéria Né Que se foi Né A Rogéria A Rogéria morreu ano passado Né Ano passado Ano passado É verdade Gente boníssima Viu Aliás, fiquei muito triste Acho que entrevistei a Rogéria As 13 14, 15 vezes Né É uma pessoa maravilhosa Diguinho Esse bim, bim, bim Vem inspirado no blim, blom Do palhaço Não Forrest Gump Esperado no peido Da tua avó A verpa Peida Peida moeda O advogado Paloma É o Sal Goodman Brasileiro Diguinho Max Ferreira Tem aqui o Tafarel soviético Diguinho Toca Matheus da Fiel Aí O pessoal gosta Dessa música Do Matheus da Fiel Né Sempre bombando É o novo hit Do sucesso brasileiro Matheus da Fiel É de um É de um baixo nível De um compositor assíduo Né, Diguinho É É o Roberto Carli Erasmo Toda hora ele tem Material, né Você não pretende Levar o boneco Josias Pro YouTube Né O Fagundes Pergunta aqui pra gente Olha, pode ser Né Nós estamos vendo ainda O que vai ser do pânico Né Se a gente vai virar Uma lenda Viva Uma lenda nova Mas se a gente For pra internet O bonequinho vai estar lá O amiguinho do Brasil Em breve sairá De dentro da tumba E volta Volta com tudo, né Pô, legal Não demora muito Pra fazer a caracterização Do boneco Ah, demora Uma hora e quarenta Uma hora? Uma hora e quarenta O boneco E o Vai Uma hora Quase duas O duende demorava bastante Também O duendão É, mas o cara Que faz a maquiagem Ele é muito bom O Eberley É, qual é o nome dele? Um beijo pro Eberley O Eberley Que fazia a maquiagem Do pânico Ele é maravilhoso Ele trabalha fora também Além do Ele trabalhava pro pânico E agora eu não sei Eu acho que ainda Tá trabalhando Com esses negócios De maquiagem E tudo É, o trabalho dele Eu acho que aqui da banda Ele é contratado da banda Ah, o trabalho de caracterização desse cara É um negócio absurdo, né Não, é genial O que ele faz É... Ali, né O da Atena O da Atena do Carioca Que maravilhoso Que é igual o da Atena De verdade E o boneco Ele fez de improviso Ou você foi falando Ah, a gente pesquisou na internet Várias referências E ele foi fazendo em cima Aham Foi cobaia Ah, entendi Ele foi Não, vamos fazer aqui Porque aqui vai ficar melhor Porque maquiagem tem tudo isso, né Luz Luz, ângulo Então o cara tem que ser muito bom O cara tem que raciocinar bem Pra fazer um negócio bem feito E ele era craque nisso aí Todas as maquiagens que ele fez Minha, o Duende Nossa, era uma coisa terrível Assim Quanto tempo demorava? O Duende vai umas duas horas Mas por que que o boneco demora tanto? Tem a peruca Porque a gente tirava a sobrancelha Minha sobrancelha com maquiagem Depois você tem que fazer o detalhe do olho O olho dele Quando eu fechava o olho Você repara Quando o boneco fecha o olho Ele tem um olho profundo assim Ah E esse olho demora a fazer Tem que desenhar em cima É como se fosse uma tatuagenzinha Em cima do olho Ah, entendi Caramba Esse negócio Agora você falando, né O negócio da sobrancelha é verdade É Parece que não é, né Mas é Caramba, legal Pô, demais Vamos ver aqui Diga esse cara que mandou mensagem Falando que o Honda Fit Tá lascado Pode ver que essa porra desse carro Tá financiado em 80 vezes Esse cara tá contando vantagem Que tem o Honda Fit Vai tirar as caras Vai trabalhar pra pagar esse carnetão Viu, vagabundo? Não, os caras tomam Viu, o banco não dá mole não Os caras Se não pagar Os caras tomam Seu vagabundo É verdade O banco vai lá e tira Sem dólar em piedade E ele ajuda a tirar Você viu a linha que os caras vai Os caras não querem nem saber Do cara te xingou ou não Os caras querem saber Meu, você tá querendo se exibir Porque você tem o Honda Civic Você já viu a caracterização do Jeffrey Dahmer Lembra aqui Do nosso Freak Show Que a gente faz aqui Do programa do Netinho Nossa, maravilhosa É o único artista Eu acho que o povo tá pedindo Pra você voltar com aquele show Não, os meses que vem tem É a tarde Você já tá Eu gostarei lá, gente Já tô lá Vai tá lá Que, meu Tigrão vai cantar os novos sucessos Pia, vagabunda Matheus da Fiel Vai cantar cagado no metrô No palco Vai ser emoção pura É Estamos pensando em fazer O concurso do micropênis também Né E vai ser demais Vai ser demais Então contamos com você Nesse show E o Tigrão precisa tá, Tigui Não, o Tigrão tá O Tigrão é O Tigrão é o artista do programa O Tigrão é o Duas coisas que não pode faltar No Bande Curuja Você ligando na farmácia É o Tigrão Todo dia, né A mesma coisa Aí os caras ficam Meu Eu acho engraçado Que em casa Eu fico Eu não tenho como responder As pessoas Porque eu tenho uma filha Minha filha Ela é a prioridade Quando eu tô em casa Então ela tira bastante Meu tempo Assim E energia também Mas às vezes eu pego Pra dar uma lida Os caras mandam uns textos Meu O que eu botar nesse cara no ar Não é legal Aí tipo Tem vários argumentos Do porquê Como O que que deve fazer São teóricos Que começam a surgir Que Todos vagabundos Eu acho maravilhoso Eu acho maravilhoso É Bom Eu vou Me despedir de você Advogado Paloma Foi maravilhoso Diguinho Eu vou despedir Tocando a marchinha Do boneco Josias Já tá no Youtube Gente Youtube.com Barra Igorzismo Você consegue ouvir A marchinha do boneco Então é Youtube.com Igorzismo Barra Igorzismo Tá Youtube.com Barra Igorzismo Se aproveita E se inscreve No canal Também E espalha Essa marchinha Aí pra todo o Brasil Tá A marchinha Do boneco Josias Igor Guimarães Felipe Ramacho E a arte do boneco Do Johnny Kleber Isso Que fez uma linda arte Um O boneco Fica só E fica dançando Mexendo os bracinhos Legal demais Bom Vamos terminar então Com a marchinha Do boneco Josias E quando lançar No Spotify Você avisa Que eu corto aqui Pra avisar aqui Toda a galera Também E só Antes de terminar Dizendo que eu não tenho medo Dos bandidinhos Que me ameaçam Aqui no programa Eu tenho a lei Ao meu lado Eu vou acabar Com a sua vinda Se você continuar Falando mal Do Tinguão O Tinguão É o rei De Itaco Você tem inveja Meu Ouvinte vagabundo Em vez de ajudar Um artista Rapaz Se fica falando mal De uma pessoa Que tem tudo Pra dar certo Isso mesmo Se você não quer crescer Deixa os outros crescerem Por favor Eu vou até o fim Com o Tinguão Porque ele merece Que ele é homem digno Tem voz de ouro É a nova Angela Maria Brasileiro Você tem inveja E a inveja Bate e volta Na voz do Tinguão Naquele gogó Pesado E grosso Aquele timbre Invejoso Advogado Paloma